E no Simples e Fácil de hoje é quase que uma dica. Porque eu já te ensinei a fazer o processo de branqueamento de legumes, né? De vegetais que tem clorofila, que basicamente é você levar pra uma água fervente e dar um choque térmico em uma água gelada. Isso vai deixar com que alimentos como esse aspargo, por exemplo, fiquem com uma cor muito mais viva e bonita. E vou fazer o quê? Simplesmente pegar essa maravilha desse presunto cru Ceara Gourmet, famoso presunto italiano, e vou enrolar no nosso aspargo e tá pronto. Um belo acompanhamento pra você servir com frango, com peixe ou simplesmente uma entradinha, um petisco, pra você receber os seus amigos. Então é muito simples, basta a gente pegar os nossos aspargos já cozidos, branqueados, enrolar o nosso presunto cru e levar pra frigideira pra dar uma tostadinha e tá pronto. Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil. Só que antes de montar, a gente precisa dar uma branqueada e eu vou te mostrar como é que faz isso agora. Eu já tenho uma panelinha com uma água quente ali atrás, só vou levantar a fervura e vou fazer esse processo que é assim, rapidinho. Eu já preparei aqui um bowl com água e gelo, justamente pra dar aquele choque térmico e transformar o verde do aspargos cru em um verde muito mais vivo. Esse processo, como você já sabe, já ensinei aqui no Você Consegue, chama-se branqueamento. Então eu coloquei o aspargos na água fervente, coisa de dois minutinhos, ele já vai estar no jeito. É só pra ativar a clorofila e isso só vai acontecer depois que eu colocar essa água gelada aqui. É importante não cozinhar demais porque um bom aspargos precisa ter aquele creque, aquela textura que a gente sente. Então se cozinhar demais, você não vai ter essa textura e por consequência você não vai ter um aspargos da melhor forma possível. Então aqui já foi, dois minutinhos, eu posso retirar e colocar essa água com gelo. E percebam a cor extremamente viva que ele ganha instantaneamente. E é rapidinho, é só realmente pra dar esse choque térmico e a gente pode voltar com eles pra cá e dar sequência na nossa receita. Então é muito simples pessoal, pegamos o nosso aspargos branqueado, devidamente cozido e simplesmente enrolamos aqui o nosso presunto italiano. Isso aqui é muito gostoso, é uma combinação muito interessante do frescor do aspargo com toda a complexidade dos sabores do presunto italiano. E você fazer um aperitivo, um acompanhamento desse, é você trazer sofisticação, trazer pra aquele seu momento único com seus amigos, com quem você ama, um pouquinho de amor, um pouquinho de sofisticação pro prato. E é isso que a gente vai fazer hoje com essa bela receita. Então eu já tenho aqui alguns aspargos já com o presunto enrolado, só vou dar uma leve encostadinha na frigideira e tá pronto. Fácil né? Vou colocar um fiozinho de azeite na frigideira. E assim que estiver quente, eu entro com os aspargos e o presunto. E uma dica pra você que não tá acostumado a cozinhar, pra saber quando que o seu azeite já tá quente. Perceba que agora ele ainda escorre com certa dificuldade. Não sei se dá pra pegar na câmera, mas ó, ele demora um pouquinho pra escorrer. E essa velocidade é outra quando o óleo tá quente. Aguarda um minutinho que você já vai ver. E olha só como o azeite no fundo da frigideira vai escorrer com outra velocidade agora que tá quente. Dá pra fazer um comparativo. E é claro, a fumacinha também não me deixa mentir. A frigideira tá quente e é nesse momento que a gente pode entrar com o nosso aspargo e o presunto cru. Só que seria um excelente acompanhamento também, um topping, pra um bom risoto. Um risoto de gorgonzola, por exemplo. Você pode também fazer um dipzinho, um molhozinho de gorgonzola. Creme de azeite fresco, um pouco de gorgonzola. Rápido, fácil pra acompanhar essa belizura aqui. Mas só assim já também é um petisco e tanto. Me diga aqui nos comentários, você já comeu aspargos? Você gosta? Qual a sua receita preferida com esse ingrediente? E presunto cru? Tá acostumado a comer? Geralmente você come como? Com o quê? Conta pra mim que eu quero saber. E aqui é coisa rápida, nosso aspargo já tá cozido. É só pra dar uma leve douradinha no presunto. Então o nosso presunto já tá tostadinho. A gente pode servir essa belizura aqui. Quero ver todo mundo fazendo em casa. Não tem mais desculpa pra servir amendoim pros seus convidados. Isso aqui é cara da sofisticação. Olha que bonito que fica com esse prato preto, com esse contraste de cor. E o sabor com certeza vai ficar sensacional porque a gente tem toda a presença, toda a personalidade do presunto cru que é curado por um longo período de tempo pra você chegar no melhor resultado possível. O frescor do aspargos, que é um ingrediente também super nobre e combinados. Eles vão fazer os seus convidados ficarem felizes da vida. Vamos ver se ficou bom? Vem comigo aqui, ó. Bom demais, super prático, super fácil. Afinal, aqui é simples e fácil, não é mesmo? Conta pra mim o que você quer ver aqui no Minha Receita, em todos os quadros. O que você quer ver aqui no Simples e Fácil? Eu quero saber que a gente vai te escutar e vai atender os seus pedidos. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, comentário, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e semana que vem a gente tá aqui pra mais um Simples e Fácil. Tchau, tchau.